Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Olha, chegamos agora aqui àquela aldeia onde tivemos no outro dia do miradouro da Xã, daqueles baloços da Xã. Pronto, agora vamos ali a uma capelinha que existe que é a Capela dos Milagres. Vamos lá ver a capela. E passamos por esta terra primeiro. Portanto, eu agora vou mostrar-vos o caminho da Xã até aos milagres. Oh, Kappa, até já! Oh, Kappa, até já! Tchau! 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 Pronto, depois desta volta muito grande de cada carro, por curvas e contra curvas, chegámos ao símbolo, ao símbolo da capela de Nossa Senhora da Ajude. Chegámos, depois de tanta curva e contra curva, chegámos finalmente à capelinha de Nossa Senhora dos Milagres, esta capela pertence à freguesia de Dois Portos, por sua vez pertence a Torres Vedras, que também iremos lá, ou já fomos, não sei quando é que os vídeos eu passei para o ar, portanto, na volta se calhar já fomos, mas isto está tudo trocado, eu já fiz tanto vídeo, tanto vídeo, tanto vídeo, para vocês, já não sei quantas andas, já fui para aí, dois vídeos, portanto, já me perdi, e chegámos, chegámos à capela, 1500 e qualquer coisa, esta capela foi construída em 1500 e qualquer coisa, que agora já não me recordo bem do nome, e depois foi aprimorada no século XVII e XVIII, e vou-vos deixar aqui aqui umas e mais, caixa, madeira, vai respetar, e o teto, também a madeira, é, pena, está fechado, eu não sei quando é que abre, por acaso, eu não sei quando é que abre esta, esta capelinha, eu acho que nunca vi sequer aberta, nós viemos de lá, e vocês estavam a ver a minha cara feia, enquanto isso, é o que aparece a isto, ah, que por sua vez, olhem para esta paisagem, fogo, oi trabalhadores, é, mal está a trabalhar ali, e eu aqui, na conversa com vocês, mas é, tem uma vista deslumbrante, não é, tem uma vista deslumbrante, não é? aqui é a parte da sacristia, porta que vai lá para dentro para a sacristia, e aqui era, era, em tempos, a casa do padre, que eles antigamente moravam mesmo coladinhos à igreja, Serra do Monte Junho, torres, exatamente, torres fica ali, aquilo é uma pedreira, Ah, está ali à frente, um moinho muito engraçado e muito bonitinho, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que depois, eu vou lá mostrar, num outro vídeo, entretanto, se estiverem já a gostar, deixem aí nos comentários, e chegaram até aqui, Capela dos Milagres, escrevam aí, milagre, escrevam num comentário assim, milagre, e eu sim sei que vocês, estão a acompanhar estas minhas doideiras, ali é o Forte do Alcaidão, também iremos lá, dali, mais deste lado, temos a Serra, Serra do Secorro, e para lá, para ali, atrás, até sete quilómetros, encontra-se, o Celas, quando nós já tivemos, o vídeo que nós já mostramos, das cascatas, e por sua vez, é nesta direcção também, que fica Lisboa, o norte do país, é para lá, Porto e afins, portanto, vamos por aqui fora, dar aqui a volta à Capela, esta também está em todo o lado, olha para isto, está do outro lado, está aqui, olha-se! Olha-se! Olha que magnífico! Sem palavras, não é? E pronto, já demos a volta! Aqui a entrada, mais ou menos, uma vez! 1578! 1578! Já tem uma certa idade, não é? 1578! Pronto! E foi mais uma visita, mais um passeio, e espero que tenham gostado, espero que deixem assim, um comentário bem simpático para mim, se não gostaram, deixem um comentário também dizer que não gostaram, para eu saber se gostaram ou não, e aqui vos deixo, com a Capela de Nossa Senhora dos Milagres, pertence a dois portos, Torres Vedras, e convido-vos a visitar também. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, se ainda não forem inscritos, deixem o seu like, ativem o sininho, e partilhem, partilhem com as pessoas que acham que vão gostar deste tipo de conteúdo, e que acham que vão gostar deste canal, para nós crescermos, e fazermos cada vez mais vídeos, e estarmos sempre aqui convosco, está bom? Um forte abraço, com tudo bom, saúde, e até uma próxima! Tchau! Tchau!